Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As pessoas começam a ter essa sensibilidade pela vida artística Então isso vai fazer com que as pessoas comecem a se consciencializar Que é preciso trabalhar, é preciso fazer parcerias, é preciso lutar Porque se não fosse isso, eu hoje não estaria aqui no Brasil a fazer esse trabalho Claro, foram muitos anos, eu já passei por muitas coisas Mas eu nunca tinha vindo para o Brasil fazer um trabalho de televisão Vim fazer um trabalho de teatro, mas nunca tinha feito um trabalho de televisão E eu acho que isso vai fazer com que as pessoas percebam exatamente o que é ser ator Que é importante que as pessoas percebam Que é preciso uma formação, é preciso informação, sobretudo Não é para poder lidar com coisas muito sutis, muito sublimes São coisas muito sensíveis também Então é preciso as pessoas perceberem o fenômeno O mais importante é nos conhecer com que coisa que nós estamos a lidar Porque se não tivermos essa ligação, esse conhecimento Nós não conseguimos trabalhar com arte É muito complicado trabalhar com arte Quando nós não sabemos com o que é que estamos a lidar É muito complicado Eu sinto, cara, sim, há diferença, sim Há bastante diferença Mas há bastante diferença no antes Começa aí Depois, tecnicamente, também são diferentes Os equipamentos Se você faz um comercial, às vezes você leva seis horas para gravar um comercial Meu olho não está aparecendo E você grava durante seis horas na TV Globo Mais de dez cenas, entendeu? Você decora texto para uma novela de um jeito Para a televisão de outro E para comercial de outro E o teatro a gente tem um mês, dois meses de trabalho É intenso de aprofundar o personagem De conviver Porque é um convívio difícil Às vezes você faz uma peça com oito pessoas Oito almas Oito cabeças Oito personalidades Oito temperamentos E a gente tem que ficar casado Todo mundo, né? Dentro de uma sala escura Durante um mês E depois vamos para lá Mas o prazer de representar é maior do que tudo O nome do meu personagem é Feedback Feedback, ligação, contato, estar junto Essa personagem é uma personagem cômica Assim, meio extravagante É uma personagem alegre Sobretudo Transmita assim uma alegria Uma forma de viver Deixa a vida me levar Como vocês diriam Então É uma personagem que tem tudo a ver Com mais ou menos a minha pessoa Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito alegre Então eu acho que é uma personagem bonita Bonita Bom, ela foi uma personagem criada no teatro Mas em determinado momento passou a ser uma personagem de televisão Porque depois criou-se um programa Mais ou menos um programa Em que ela age Portanto ela deixou de ser um personagem só de teatro Para ser um personagem vivo de televisão Então ela é uma personagem que vive Eu acho que eu vivo mais a personagem atualmente Do que a minha vida pessoal Porque as pessoas me conhecem mais como uma personagem Do que como da vida no que eu sou Como pessoa Hoje em dia eu vou Ah, você é o fulano O fulano não o David Nook Mas o fulano A tal personagem que Eu acho que ela é mais viva do que eu Atualmente Ela Ela passou a A minha identidade Ela tomou Como vocês diriam a minha identidade A personagem mais viva do que eu Você Desde Olha assim Desde quando eu comecei com 12 anos Que foi no circo Depois eu voltei pro teatro Eu fui me formar pela escola do Ulisses É o processo Eu acho que se você olhar pra trás E parar de querer Sabe, tipo Ficar obcecado por aquilo É lógico que todos nós temos o sonho de fazer teatro Cinema, televisão Quem não quer ser um ator bem sucedido Todo mundo quer Mas eu acho que o processo Se você olhar pra trás Você fala Cara, esse processo foi divertido pra mim Foi, tá sendo legal Cara, daí eu Pensei nisso Fui pra casa pensando nisso E refleti Falei Caramba Quantas pessoas boas eu conheci Quantas amizades eu tive Nesse caminho Bacana Vou conhecer vocês aqui E é o processo que eu tô seguindo E é uma luta É muito gratificante E o sucesso Ele vem Você nem sente Se ele vem pra você Olha, o conselho que eu dou Às pessoas que querem veredar Pra esse mundo Da atuação Operadores de câmera Edição Do audiovisual É assim Primeiro eles precisam de estudar Aquilo que fazem Estudar quem são os melhores Né? Por que são os melhores O quanto eles trabalham Pra serem os melhores E procurar entender Os conceitos Daquilo que se propõem a fazer Conceito O que é ser ator O que é ser um operador de câmera Um editor E nada melhor Do que fazer um curso Procurar Fazer um curso E no curso Procurar explorar muito Mas muito As informações Os conhecimentos Que os formadores têm Acho que Não é fácil Espero que gostem do curso Também fiz Gostei Gastou por isso Né? Acho que É uma experiência nova É muito interessante Pra quem Quer ingressar Nesse ramo Acho que é super Não é fácil Mas é super É o começo Um curso Uma oportunidade Eu acho que é isso Rola um intercâmbio Eu fiquei muito feliz Porque a minha primeira novela Me chamaram em Portugal Você vê Eu lutei tanto aqui no meu país Para conseguir Construir uma carreira Todos esses anos E de repente O convite vem de fora Eu acho sensacional A troca Com culturas diferentes E pessoas diferentes Diferentes Formações Enfim Essa troca é muito bacana De ter contato Com outra cultura E tudo é válido E só serve pra crescer E acrescentar No nosso trabalho Sejam felizes Na arte de representar Que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom Tchau, tchau.